Criado desde 2015, o Laboratório de Projeto Ensino e Memória, o LAPEM, desenvolve pesquisas nos segmentos de conservação, historiografia e tecnologia na área da arquitetura. Pelo segundo ano consecutivo, o laboratório desenvolve o seminário, que nesta edição traz à tona o debate sobre a apropriação de tecnologias digitais para a documentação do patrimônio material. A gente está trazendo nossa produção mesmo, tanto de iniciação científica, quanto de projetos de extensão, ainda reforçando as linhas de pesquisa do grupo e mostrando o que a gente está produzindo. Esse evento é do nosso laboratório de pesquisa, um laboratório que se chama LAPEM, Laboratório de Projeto Ensino e Memória, do Departamento de Arquitetura da UFIS. E ele tem como base, inicialmente, discutir questões ligadas à tecnologias da documentação, que é o nosso tema inicialmente eleito, porque nesse ano nós fizemos uma reelaboração das linhas de pesquisa que tratam justamente sobre o patrimônio cultural de Sergipe. A exposição faz um passeio pela arquitetura moderna de alguns casarões de Aracaju e permite que o visitante possa observar a história de Sergipe. As casas modernas que nós selecionamos para trabalhar é um conjunto relativamente homogêneo que existe num trecho da Vila Cristina, próximo ao Colégio Ateneu, e duas casas aqui da Ivo do Prado. Não é que elas reflitam todo o patrimônio residencial moderno de Aracaju, mas elas refletem bem o que foi essa experiência nas décadas de 50 e 60. A exposição Casas Modernas de Aracaju, primeiros ensaios, fica aberta ao público até o próximo sábado no Museu da Gente Sergipana. Depois segue para o campus da Universidade Federal de Sergipe, na cidade de Laranjeiras. Sexta-feira vai ser o dia inteiro aqui no museu, discutindo documentação e tecnologias para a documentação, e sábado pela manhã, com a presença de um professor da UFBA, que trabalha com essas tecnologias, e a exibição de um documentário fruto desse trabalho com as casas aqui de Aracaju.